Eu tinha que comer corervoso Hum, 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 hum Olha o braga, menina Menina Aqui ó Menina Agora é o baixo regaça com o quadro que tinha no pânico E é isso Primeira pergunta Em que ano o Brasil foi penta? 2002 Certo Vai, Luvinha Olha Foi o Gilep, foi o Gilep Qual o nome do Will Smith no papel de um maluco no pedaço? Will Certa a resposta 2, 1 Hum, hum De onde é a invenção do chuveiro elétrico? Estados Unidos Brasil, gente Brasil, nossa Eu tava cobrando na minha capa Vai, Luvinha Vai, Luvinha Qual o nome de um integrante do BTS? Mano Pra mim, pra mim, todos eles são BTS O que que é? Eles são BTS Pera, pera, pera Mas que pera, João? Mano, o cara é muito esculacho Calma aí Não, não foi não Foi, foi, foi Não, mano, ele faz assim ó Não, pera aí, rapaziada Põe o trailer aí O João, de novo Ele fez assim ó Ele fez assim ó Ele fez assim, você virou a cara, tio Não pode vir na cara não Senta lá 3, 2, 1 Hum Tcharam Galera Você quer entupir a sua veia? Você quer aumentar o seu diabetes? Venha para o GopoFood Mano, me vê esse Harlem Shake aqui Ok? Com certeza Muito obrigado Obrigada Mano, agora eu quero esse aqui ó Hilton Ah, com certeza Só um minuto Tcharam Muito obrigado Eee Agora me vê esse aqui ó Alf Quero esse Alf E? Com certeza, meu querido Venha aqui Meu Deus, o prato Muito obrigado De nada Mano, agora eu quero esse aqui ó Ney Ney Hum E Ok 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 Hum E É o meu primeiro É o meu primeiro Ok Aqui só o seu pedido Ah, muito obrigado De nada Mano, agora me vê esse aqui ó TK Head Tcharam Ah, muito obrigado De nada Mano, agora eu quero esse aqui ó Running Man Com certeza, meu querido Ok A Corrida do Homem Ok Running Man Muito obrigado Oxi De nada Ah, ok É seu Ai galera Eu tenho uma nova aquisição Irei mostrar de uma maneira muito amigável Pra minha irmã E pros meus amigos Oxi Não pode olhar, hein No 3 você vira Não Vai 1 2 3 3 3 Prepara Prepara 1 Vira 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 6 5 6 5 5 6 6 6 7 8 9 É igual um coração de mãe Que as vezes a gente tem que dar uns tiros, né Teve caras Cadê a marca da marca? Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus